Davi vai se lascar, ontem a Deniziane com a tonta lá da Giovanna quiseram lacrar pra cima do Davi com a história dos limões aí a Giovanna que tá recuperada da contusão que ela teve, da lesão que ela teve no pé mas ela ainda tá manca da cabeça ela ainda tá manca da cabeça, por quê? não tem personalidade, compra barulho dos outros entra na conversa sem ser chamada é uma tremenda planta, não participou de absolutamente nada ah, mas ela tá com o pé quebrado, tava com o pé quebrado não tô falando de prova não, não participou de absolutamente nada do jogo não teve um embate, não teve um posicionamento, não teve uma ideia própria, não teve nada aí onde por causa de limão ela quer lacrar? por causa de dois, três limões, que a Deniziane não sabia nem o plural de limão ela falou, cadê meus limãos? mas tudo bem, isso aí passa batido, né? limões, tá gente? a Giovanna quer embarcar nessa história vê que tá tendo um embate ali da Deniziane com o Davi e chega pra tentar lacrar pra cima do Davi que ainda foi humilde, foi lá se desculpar com ela e tal e ela fala, ai, é complicado, né gente? complicado é ter que aguentar você que tirou a vaga de vários participantes na primeira fase do programa inclusive de uma participante que poderia render muito mais que você que foi a Juliana Xavier que esteve presente aqui nos estúdios do Link Podcast você é simplesmente uma decepção decepção, né? você é uma decepção você não entregou absolutamente nada no jogo e agora por causa de limão você quer dar um showzinho como se o Davi tivesse a obrigação de ter que dividir esses limões ok, existe ali um senso de coletividade ok, tá tudo certo mas se o cara quiser fazer o limão dele tá tudo certo esse cara lava o banheiro esse cara faz o banquete pra todo mundo comer faz o almoço de todo mundo agora ele é obrigado a ficar selecionando se uma come carne se a outra não come carne o cara não pode fazer um suco de limão que vocês fazem rodinha pra cima do cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus essa Giovanna é um desserviço ao Big Brother porque ela passa pra mim a sensação de uma vaga desperdiçada uma pessoa que tomou a vaga de alguém que poderia ter rendido muito mais do que ela ok, ela entrou por méritos foi votada ela não pulou o muro ali da casa não, não foi ela não arrombou a porta não mas é a prova, gente que precisa votar melhor precisa votar melhor quantos participantes os bonitos lá os héteros tops as modelos Barbies que ficaram de fora que todo mundo falou nossa reparação histórica e tal vocês deixaram a Raquel que é uma planta deixaram a Giovanna que é uma planta sem sal sem açúcar sem nada mas põe o chat aí a...